Pessoal, vamos falar sobre a festa de Halloween em Taiwan, na Coreia do Sul, em que houve uma tragédia muito grande. E como é que isso seria resolvido no Capistão? Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Afonso Neto, Korean Sniper e várias outras pessoas. Obrigado a eu, pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu? Isso foi no dia 29 à noite lá na Coreia do Sul. Havia uma grande festa nessa região. Itaewon é um bairro de Seul, uma região aqui de Seul. É uma área com muitos bares, é um lugar, como é que eu vou dizer, uma área boêmia da cidade. Então, estava programado uma festa de Halloween. É uma festa que acontece periodicamente lá, então todos os bares da região se fantasiam com motivos de Halloween, de bruxas, aquele negócio todo. E o que o pessoal está dizendo que aconteceu? É uma festa muito tradicional. Sempre vai muita gente para lá. Só que, como aconteceu o Covid, ficaram dois anos sem fazer a festa. E agora foi que retornou a festa tradicional lá nessa região e daí teve uma superpopulação. Foi muita gente para a rua. Encheu demais a rua. Esse daqui é uma imagem da rua. Está vendo a rua principal lá? Repara que é um monte de barzinho aqui, um monte de coisa. Restaurante, bar, boate. É uma região boêmia ali em Seul. E você dá para ver que realmente a quantidade de gente aqui é impressionante. Realmente impressionante a festa lá. E aquele negócio acabou tendo gente demais. Mas onde aconteceu o problema? Não foi nessa rua principal aqui não, tá? Essa rua principal aqui, essa aqui é a rua principal. Só para vocês terem uma ideia de como estava cheio o lugar. Mas onde aconteceu o problema mesmo? Essa aqui é a rua principal, está vendo? O problema aconteceu numa ladeirazinha que tem aqui perto de um hotel, aqui próximo ali da região. É na região, o hotel, né? Mas assim, todas essas ruas estavam muito cheias, né? Toda a região ali boêmia estava muito lotada de gente para essa festa. O que aconteceu? Ninguém sabe direito ainda como que se originou a coisa, mas um monte de gente começou a ir em direção a uma ladeirazinha, uma ladeirazinha, que tinha algumas coisas ali no chão, uns obstáculos ali pequenos, né? E essas pessoas começaram a ir e entrar na ladeira, descendo assim, e em determinado momento as pessoas tentaram passar e caíram. Só que o pessoal que vinha atrás continuou vindo. E aí começou a espremer as pessoas que estavam ali na frente. E é aquele negócio, né? Quem estava ali na frente mesmo não conseguia sair, não conseguia se levantar pelo peso das outras pessoas por cima. E, por outro lado, a pessoa que vinha lá atrás não sabia o que estava acontecendo, continuava forçando para andar, porque quando você está numa festa assim com tanta gente, você só anda se você forçar para andar, né? Se você não forçar, você não anda. Então o pessoal continua espremendo atrás. Mas isso é um fenômeno muito triste, isso já aconteceu em várias outras situações. Teve um caso no estádio de futebol lá na Bélgica, que o pessoal liberou os portões, o pessoal começou a entrar no estádio, e não cabia mais gente, as pessoas continuavam forçando a barra, e aí morreu um monte de gente também no alambrado do estádio. Isso já faz várias décadas, na verdade. Mas é muito triste isso, porque justamente a pessoa que está ali na frente, que não consegue se mover, ela não tem o que fazer, ela não consegue ir para lugar nenhum, ela não consegue sair do meio da multidão. E o cara que está lá atrás, que é quem está fazendo a força, ele não sabe o que está acontecendo. Ele acha que está andando devagarzinho, então ele está forçando para andar, e está nisso espremendo cada vez mais o pessoal que está na frente. Então realmente muito triste o que aconteceu. Aqui tem uma visão. Aí depois, quando eles conseguiram finalmente tirar as pessoas, tem um vídeo na internet desse momento, dos guardas tentando tirar as pessoas que caíram, e nem os guardas conseguiam tirar as pessoas que caíram, porque fica preso, né? Um monte de gente comprimindo a pessoa ali, e as pessoas ficaram sem respirar, tiveram parada cardíaca. Isso daqui mostra um pouco do socorro lá. Eu não vou tocar o vídeo, gente, porque no YouTube, o YouTube não ia deixar isso funcionar. Foram muitas pessoas que passaram mal. Tinha, assim, dezenas de pessoas fazendo CPR, fazendo aquela massagem cardíaca, para tentar reviver as pessoas. Foi realmente muito triste isso. E o pior dessas coisas, né, cara? É o que eu falo, bicho, é jovem mesmo. Porra, que coisa triste para a família isso, né? Quando morre um cara velho igual eu, assim, é chato, não quero morrer não. Fico chateado, mas é meio que... Você está na época de fazer isso mesmo. Quando morre jovem, cara, porra, é muito triste isso, cara. Parece que já tem mais de 150 mortos lá, confirmados, tem pessoas internadas ainda, 153 mortos até o momento. E isso por hora, porque ainda tem gente internada, gente passando mal. Enfim, uma situação muito ruim, né? Agora a questão toda que você fala é isso, né? Olha só. De quem que foi a culpa disso? Porque, na verdade, não teve uma pessoa assim, ah, não, vamos esmagar os outros. Não foi isso. A pessoa tropeçou, caiu, coisa e tal, e deu esse problema todo. E, bom, existem algumas boas técnicas para resolver esse tipo de coisa, né? Por exemplo, quando você vai lá nos estádios de futebol, você tem justamente esse tipo de situação. O que aconteceu depois desse incidente na Bélgica? Pelo menos no primeiro mundo. Agora aqui no Brasil também é assim, né? Ficou proibido grade em estádio. Você não pode ter grade. Tem que ter um negócio que, em caso de pânico da população, você derruba e o pessoal vai pro campo de futebol. Que aí, pelo menos morrer, não morre ninguém, entendeu? Mas lá nesse caso não teve jeito, né? E em grandes coisas de rua, assim, né? O ideal seria você realmente limitar a quantidade de pessoas que passam ali. Certamente a arquitetura poderia ajudar alguma coisa. A única coisa que eu sei é lei não resolve nada. Porque, para pra pensar, é lógico que o pessoal que organiza a festa não quer esse tipo de coisa acontecendo. Isso daí foi uma tragédia, né? Uma coisa realmente muito triste. Então, quem organiza esse tipo de festa não quer. Não precisa de lei pra obrigar a pessoa a fazer alguma coisa. Basta uma norma de segurança, uma norma que o pessoal consiga elaborar ali. Pode ser pelos próprios bares, alguma limitação de população na área, né? Alguma restrição pra entrada na área, alguma coisa assim, já é mais do que suficiente pra esse tipo de coisa. É uma ilusão achar que precisa de lei pra isso. E nesse ponto, você entra o Estado falando não, vou resolver esse problema. Vou criar uma lei que obriga, sei lá, cada um a ter um medidor pra ver se tem aglomeração e coisa e tal. No final das contas, não resolve nada. Deixa. Se tiver uma solução pra esse tipo de coisa, infelizmente, não vai ser uma solução perfeita. Certamente foi uma particularidade desse caso, justamente porque as pessoas foram nessa ladeira. Ninguém sabe o que as pessoas foram nessa ladeira, não tem nada lá. Alguns disseram que, acharam que tinha uma personalidade lá, outros disseram que estavam indo pra uma festa. Tem gente dizendo que até que as pessoas comeram um doce com substância psicotrópica, mas olha só, isso não precisa acontecer não, tá? Esse tipo de fenômeno já aconteceu com as pessoas 100% sãs, sem beber nada, não é questão de droga isso não. O que provavelmente aconteceu foi realmente uma fatalidade, mas e aí? Como é que a gente resolve isso? Como eu falei, arquitetura, planejamento, e é isso daí. Não precisa de lei, não precisa de governo. Basta o pessoal da região. O pessoal da região vai querer fazer isso. Você acha que eles vão ter que salvar a festa agora? Eles sabem que vão perder esse público todo que tinha lá por conta dessa tragédia. Vai ser uma coisa realmente muito triste. Então, o próprio comerciante quer isso. Você acha que algum time de futebol, algum estádio, quer que as pessoas morram imprensadas na grade? É lógico que não, não precisa de lei, não precisa ser coercitivo nesse caso. Basta ter uma norma, que pode ser uma norma criada pela própria indústria, para resolver esse tipo de coisa. É o que eu falo, o governo adora pegar esses problemas enormes e dizer que ele vai resolver. Nunca resolve nada. Meus pêsames a quem conhece alguém lá em Taiwan, é uma fatalidade, uma tristeza muito grande isso. Realmente é algo muito triste. Como eu falei, chove, gente, brincando. Noite de Halloween, todo mundo animado, e coisa e tal, e uma tragédia dessa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.